Deputado PLP, Abel Pires, liu-ruci plenária segunda-nei, russo-governo liu-ruci Ministério Saúde, ato prepara a fatinha adequado ba paciente COVID-19, ato labela afeta ba paciente ne psicologia, banhira ba isolamento, liu-liu iu momento nebe paciente sofremos moracelo khanessan idaneberra soro desastre e a semana coto. Deputado PLP, nemos, russo Ministério Saúde, ato ralo clarificação didiagba público, quando a vacina AstraZeneca nebe Timor-Leste acessa ONU. E aí, a fatinha da isolamento, para belta o matanba serne khanek-nei. Agora, se ita, ema khanek-nektora, ita hodifalibaba veracruz-veracruz-la-ihau, fatinha da para ato harain serne khanek-sarne, ne, problema. E aí, se? E aí, a fundamental maneira de comunicação muda serne, por conta tem a semana coto kita ihadun Eastside ithan, ok, 1 a lok直o diminuta aachsen, khanek-nektora, Hawaii, onde falheelaba hoxhit na U.S blokk, cacahuatilos, ema khanek-nektora, ne, Nós temos que clarificar, senhor ministro. Claro que isso é muito líquido, não é preciso isso, para estabelecer certeza com a situação. Se você não tiver uma situação, se você não tiver um problema, não é, senhor ministro favorita, ou senhora ministra da Saúde, ou clarifique. Deputado Fretilin Dário Madeira, nosso ministério da Saúde, atualmente concentrado com a Covid-19, mas também a atenção com o problema que a saúde enfrenta, a condição do Centro de Saúde em município, posto no suco de Sirahotu. Eu não estou na rua, estou na rua, a maioria não é condição, mas é um dia, e a dia tem uma. Eu não tenho uma. Eu não tenho uma. Acompañamento do Direção da Saúde Municipal do Ministério da Saúde se é o mínimo de terçações. Eu faço falta de amor. Eu falo em uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma. A gente de saúde, profissionais de saúde, destacado por um posto de saúde. Talvez eu tenho uma ideia. A gente tem um relatório com o Leão da IAB, o município que não faz, quase descobre essa situação. Não é assim, mas não faz ideia, quase faz isso, e isso não acontece.